Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos, no vídeo de hoje, vamos ver aqui como germinar a semente com facilidade, tá? Você que tenta plantar e às vezes demora para germinar a semente, tá? E você planta e nada dessa semente crescer. Ou se planta, demora muito para essa semente estar germinando. Então, vamos ver aqui como que essa semente vai estar germinando com facilidade, tá? Eu tenho aqui a semente de couve, de repolho, de couve, manteiga e de alface, tá? Inclusive, esse tomate aqui, ele foi plantado, tá? Ele é tomate do quintal, tá? Ele demora um pouco mais para madurar e ele parece que está maduro, mas ele não está, tá? Ele está bem firme, ele está um pouco verde ainda. Quando você deixa esse cabinho aqui, tá? Ele demora mais tempo para madurar, tá? Então, se você planta em casa, deixa esse cabinho aqui, tá? Você não precisa de tanto de tomate assim, madurecendo tão rápido. Deixa esse cabinho aqui que ele vai demorar um pouco mais, tá? Para amadurecer. Está vermelhinho, mas ele não está maduro, totalmente maduro, tá? Ele está um pouco de vez aqui, tá? Então, ele vai durar mais tempo aí com esse cabinho aí. Esse tomate foi plantado em casa, apenas tira a semente dele, tá? Não preciso lavar, coloco direto na terra, cubro um pouquinho só com terra e aí vai estar germinando e tomate é bem rápido. Logo, logo ele vai estar crescendo e está dando flores e dando tomate. Então, vamos lá. Essa semente aqui, tá? De repolho, desse saquinho que a gente compra, que geralmente não dá certo ou vem trocado, né? Você compra uma coisa, vem outra. Então, você procure um lugar que seja um pouco confiável, tá? Que aí eu já cheguei de comprar uma determinada coisa e veio outra, né? Mas, por enquanto, né? Graças a Deus eu estou comprando as coisas e está dando tudo certo aqui. Já, né? Consegui achar um lugar que venda, né? Se eu vou comprar um tomate, é tomate que vai vir a semente. Aí você vai estar colocando essa semente num copo de água, tá? Num recipiente com água, para que essa semente esteja acordando, tá? Ela vai brotar, do jeito que você está vendo aqui, ó. Ela vai estar germinando, tá? Você deixa um dia aí essa semente na água e do jeito que ela vai ficar aqui, ó, brotando. E se deixar mais tempo, ela vai abrir mais, né? Mas aqui já está pronto, já para ir para a terra, tá? Você pode estar colocando ela já na terra e logo, logo, tá? Vai ter essa germinação aqui bem rápida, tá? Do jeito que está aqui. A mesma coisa acontece com a couve-manteiga, tá? A couve-flor. Você coloca ela na água. Quando todas afundarem, é que todas estão boas, tá? Mesmo ela ter num dia que não abriu, tá? Não importa, elas estão boas, tá? Afundaram todas? Todas estão boas, tá? Se você ver alguma boiana, você descarta essa que está boiana. Porque essa boiana aí, ou ela não vai nascer nada nela, ou ela vai nascer aquela plantinha, sabe? Meio danificada, entendeu? Que nem aqui, ó. Vários afundou, inclusive alguns já estão brotando. E tem um só boiano, tá? Esse que está boiano, você descarta, tá? Olha lá, como é que está as sementes. Tá? Já tem algumas germinando e tem uma só boiando. Essa que está boiando aí, você dá uma descartada, tá? Apesar de que ela está abrindo ali, tá vendo? Ela está abrindo, tá? Caso você queira plantar, coloque num lugar separado para você ver o desenvolvimento dela, tá? Comparado às que afundaram. Você vai ver a diferença, tá? Na saúde da planta. O crescimento, o desenvolvimento, os frutos. Por isso é descartado. Esse aqui, ó, de alface, tá vendo? A metade, quase a metade ficou boiando e a outra metade, e um pouco mais, ficou submerso na água, tá? Plante apenas o que ficou submerso na água. O que está boiando, você descarta, tá? Não tem... Já ficou um dia aí, já. Já mexi na água, entendeu? Para ver se afundava. Não afunda. Ela vai ficar boiando. É porque ela está oca, tá? Não vai nascer nada daí. Então, é isso, tá? É simplesmente você colocar as sementes na água, deixa ela ficar um dia aí, tá? Ela vai acordar e aí vai facilitar o plantio para vocês, tá? Seja a semente do que for, coloca na água e vai estar plantando, tá? Algumas precisam de ir na geladeira, como a maçã, a pera, né? O pêssego. Algumas precisam de tempo frio, né? Mas a grande maioria colocando na água, ela germina. E isso é tudo, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até mais.